E aí pessoal, beleza? Pessoal aí que é inscrito no meu canal, hoje quero trazer um vídeo aqui ó, tô aqui com o meu mano Cesar A gente acabou de fazer um negócio, o negócio foi o seguinte, ele comprou a box agora da nova promoção E essa box que ele dropou, ele dropou uma asa de summoner, né? No caso essa asa aqui de summoner, certo? E ele como ele joga de SM, ele queria pegar uma asa de SMs, e eu queria asa de summoner Então nós fizemos um negócio, eu prometi pra ele assim, cara me dá essa asa de summoner, que eu vou comprar uma box E eu vou te dar essa box pra você, e vou desejar muita sorte pra você conseguir dropar a sua asa Já que ele me cedeu uma asa, eu correria o risco de dropar essa asa, caia qualquer outra classe, menos a classe que eu tô jogando Que no caso é de summoner, né? Aí como ele me ajudou, agora eu tô ajudando ele Fica aí essa dica pra você também, e eu peço agora nesse momento, explode o dedo no like Vamos desejar sorte aí pro nosso humano Cesar, eu vou tá passando a box pra ele, vamos ver ele dropar Então vamos lá pessoal, vamos ver qual é a sorte dele, né? Boa sorte aí Cesar, e é nóis mano Eu vou passar aqui pra ele meu trade, certo? Opa, fechou! É muita emoção nesse momento Então, vou passar a box aqui pra ele, né? Boa sorte! Vamos ver ele dropar a asa, né? Vamos ver se ele dá sorte Então vamos lá, muita atenção nesse momento, dedo cruzado aí, vamos torcer pro humano dropar Ah, moleque, é muito azar, véi, o moleque dropou a asa de AMG, véi Nossa, véi Mas ele disse que tá bom, né? Não foi pra classe que ele tá jogando, mas diz ele que tá bom É isso aí pessoal, deixa o dedo no like, deixa o comentário, fala aí o que você achou aí dessa troca, dessa brincadeira que a gente fez E fica aí pra você essa sugestão, né? Se você pegou uma asa e oferece ela pra alguém em outra box Dá essa asa pra quem queria pegar que você dropou E tenha mais uma oportunidade de dropar a asa que você quiser É isso aí, tamo junto, mano Cesar E falou, é nóis!